Olá, boa noite. Sobe para 25 o número de mortes por gripe A no Estado. Dia D de vacinação acontece neste sábado em todo o país. Justiça realiza multirão no fim de semana para regularizar situação dos eleitores. Na abertura da Fena Soja, em Santa Rosa, Emater confirma safra recorde no Rio Grande do Sul. E travestis ganham o direito de usar nome social no serviço público. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O Rio Grande do Sul vai colher uma safra recorde de soja pelo segundo ano consecutivo. São 16 milhões e 300 mil toneladas, um crescimento de 4% em relação a 2015. A cultura representa quase metade da safra de grãos do Estado, que deve atingir quase 29 milhões de toneladas. Os números foram confirmados hoje pela Emater durante a abertura da Fena Soja em Santa Rosa. A região de Santa Rosa, que compreende 45 municípios, é a terceira maior área plantada do Estado, com 771 mil e 200 hectares, 14% da área total plantada do Estado. Temos uma colheita neste ano, principalmente na nossa região, que nos dá muito resultado positivo. Por consequência, estimamos que teremos uma excelente 21ª Fena Soja. Confira os dados divulgados pela Emater da produção de soja no Rio Grande do Sul. A área total é de 5,4 milhões de hectares, um aumento de 3,92% em relação a safra 2014-2015. A expectativa de produção total no Estado é de 16,3 milhões de toneladas, um aumento de 4,10% em relação a safra anterior. Expectativa de produtividade média no Estado é de 2.988 quilos por hectare, um decréscimo de 0,27% em relação a safra anterior. Estamos todos muito contentes com o ano que se passou e com a ótima safra que nós tivemos. O clima ajudou, os produtores usaram a tecnologia, então tivemos uma ótima safra para este ano. E a expectativa de bons resultados nas lavouras deve aumentar a movimentação nos pavilhões da Feira Nacional da Soja. A previsão é de que o evento, um dos maiores do setor agropecuário nacional, movimente cerca de 80 milhões de reais em negócios. A feira reúne mais de 600 expositores ligados a diversas áreas da cadeia produtiva do grão. A Fena Soja é tradicionalmente aberta com o ato de encerramento da colheita da soja no país. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo e o Rio Grande do Sul é o terceiro entre os estados produtores. Seis homens, entre eles dois adolescentes, foram detidos na manhã desta sexta-feira, após troca de tiros com agentes do DEIC, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Na abordagem, como os suspeitos não pararam, os policiais atiraram várias vezes contra os pneus dos dois carros usados pelo grupo. Os veículos estavam com placas clonadas. A polícia acredita que a quadrilha, hoje, pretendia sequestrar um gerente de banco para depois atacar uma agência bancária. Na ação, foram apreendidas armas, toucas ninjas e um binóculo. Confirmadas pela Secretaria da Saúde mais seis mortes por gripe A no Estado. Com isso, subiu para 25 o número de óbitos causados pelo vírus H1N1 este ano. Desse total, 20 pessoas apresentavam algum fator de risco. Neste ano, 847 pacientes com casos graves de síndrome respiratória aguda, uma espécie de evolução da gripe comum, tiveram que ser internados. 89 deles estavam com H1N1. Pelos números que a gente está analisando agora, e pela característica da identificação dos vírus, um predomínio de H1N1, nós imaginamos que a gente tenha uma situação parecida com a que nós tivemos em 2012 e 2013. Não acreditamos que a situação possa repetir o ano de 2009, onde o número de casos foi muito elevado. O secretário ainda falou sobre a abertura dos postos de saúde em todo o Estado amanhã, quando acontece o Dia Nacional de Mobilização. Recentemente, o Ministério da Saúde definiu essa abertura como facultativa. A maior parte dos municípios vão funcionar, vão estar abertos. Estimativas que a gente tem é que em torno de 90% dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul vão funcionar amanhã no Dia de Mobilização. Todas as 141 unidades básicas de saúde da capital vão atender das 8 da manhã às 5 horas da tarde neste sábado. As doses são voltadas aos grupos prioritários, como as gestantes, idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos e os doentes crônicos. Também foram divulgados os números do Zika vírus. São 25 casos até agora. Não há novas ocorrências de chikungunya. Em relação à dengue, o Estado confirmou 1.078 casos até o momento. Só na capital, são 342. E como vimos na reportagem, amanhã é o Dia Nacional de Mobilização contra a Gripe. Em Porto Alegre, 140 unidades de saúde estarão abertas exclusivamente para vacinar o público-alvo. Porto Alegre já vacinou mais de 200 mil pessoas. É mais de 30% da meta do Ministério da Saúde. Hoje pela manhã, no Centro de Saúde do IAPI, o movimento era grande. O local é um dos três mais procurados pela população da capital. Muita gente aproveitou a sexta-feira para evitar as filas de amanhã. É só quem não pode mesmo, né, eu acho. Que trabalhe e tudo aí. Realmente eu vim para... Porque aqui sempre é mais favorável. Tem menos gente que em outros locais. Em Porto Alegre, são 140 postos de vacinação. E excepcionalmente amanhã, na abertura da campanha nacional, vai ter vacinação também aqui na sede da Secretaria Municipal de Saúde e também na sede da Vigilância em Saúde no bairro Menino Deus. A Secretaria Municipal da Saúde fica na Avenida João Pessoa, 325. O Centro Municipal de Vigilância em Saúde fica na Avenida Padre Cacique, 372. A orientação é para que as pessoas busquem a vacina nas unidades básicas de saúde de seus bairros para evitar as filas dos locais mais movimentados. A vacinação pelo SUS é exclusiva para idosos, crianças de até 5 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas. Nesse último caso, é necessário comprovação da doença. A gente está insistindo que as pessoas levem ou a prescrição médica da vacina ou a receita que ela usa para a medicação crônica dela. Então, por exemplo, um diabético vai nos levar a uma receita de insulina com validade, naturalmente, dos últimos seis meses e a gente vai ver que ele é diabético. Amanhã, todos os postos de vacinação em Porto Alegre vão funcionar das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo. E com tanta procura por vacinação, teve município que ficou sem doses suficientes em estoque para atender a demanda no dia D. É o caso de Lajeado, no Vale do Taquari, onde a população não será imunizada amanhã. A reportagem é da TV Univates. O Rio Grande do Sul deixou a critério de cada município a decisão sobre a abertura dos postos de vacinação amanhã. A Secretaria de Saúde de Lajeado optou por não participar da mobilização. Há uma boa busca de vacinas neste momento, aliada a uma condição de desabastecimento. Quer dizer, nós não recebemos 100% das vacinas, muito menos que isto. Como não temos a certeza de que haverão doses suficientes por uma campanha no sábado, nós, por prudência, para evitar que as pessoas vão para a fila do posto de saúde buscar vacina e que não tenha vacina, nós cancelamos. Lajeado tem em torno de 19 mil pessoas nos grupos considerados de risco, com prioridade para receber a vacina contra a gripe. Dessas, em torno de 40% foram imunizadas. Na segunda-feira, início da campanha, a Unidade Central de Saúde do bairro São Cristóvão tinha filas para vacinação. Hoje, a busca está menor. A gente atendeu mais ou menos umas 245 crianças, né? Então, assim, querendo ou não, assim, para essa semana que se iniciou, a gente está tendo um bom atendimento. Enquanto mais doses não chegam, a aplicação das vacinas é feita somente nas unidades centrais dos bairros Montanha, São Cristóvão e Centro. A empresa pública de transporte e circulação aplicou mais de mil multas por dia na capital em 2015. O levantamento da EPTC aponta que, no total, foram mais de 435 mil ocorrências, uma queda de 15,5% em relação a 2014. A infração mais comum foi o excesso de velocidade, com quase 214 mil registros. Quase 75 mil autuações foram devido a estacionamento em local proibido ou inadequado, e cerca de 25 mil e 500 por dirigir falando ao celular. A nebulosidade aumenta neste sábado, mas não há previsão de chuva para a capital no fim de semana. O frio permanece, mínima de 7 e máxima de 16. Em Novo Hamburgo, a previsão é semelhante. No sábado, a máxima chega a 15 graus. Já no litoral norte, as temperaturas variam menos, mínima de 10 e máxima de 16 amanhã em Tramandaí. Ainda nesta edição, os detalhes da lei que autoriza travestis a utilizarem o nome social no serviço público. E depois do intervalo, cartórios realizam mutirão no fim de semana para regularização do título de eleitor. Nós já voltamos. A região serrana amanhece gelada e há possibilidade de neve nos campos de cima da serra. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam entre 2 e 11 graus. No Planalto, há previsão de geada. Passo Fundo registra a mínima de 2 e máxima de 12 graus amanhã. Em Ijuí, sol entra em nuvens durante todo o fim de semana e temperaturas oscilando entre 5 e 14 graus amanhã. 300 funcionários da General Motors serão demitidos. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí. Eles estavam em lay-off desde o início do ano, ou seja, os contratos de trabalho estavam interrompidos temporariamente. O mecanismo pretendia evitar as demissões. No entanto, a GM informou que a esperada recuperação do mercado não aconteceu e houve queda de mais de 26% nas vendas da indústria nos primeiros 4 meses do ano. 140 locais do Estado vão abrir no final de semana para regularizar a situação dos eleitores. Confira se você deve aproveitar este multirão de sábado e domingo. Cerca de 3 mil pessoas têm formado grandes filas em frente ao prédio do TRE da capital todos os dias. 28 funcionários extras estão atendendo quem precisa regularizar a situação eleitoral. 4 de maio é o último dia para solicitar o primeiro título eleitoral para quem tem 18 anos, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar o cadastro. Quem deixou de votar nas últimas três eleições ou vive em municípios onde o cadastramento biométrico é obrigatório, não pode perder o prazo. Porém, há casos em que o eleitor pode ir aos cartórios eleitorais mesmo depois de 4 de maio. Mulheres, por exemplo, que trocam de nome, pessoas que trocaram de endereço na cidade e querem votar no local de votação mais próximo, não precisam fazê-lo agora. Também as pessoas que não votaram nas duas últimas eleições ou em uma eleição só, podem regularizar a situação depois. E tem que chamar a atenção também que a coleta biométrica não é obrigatória em Porto Alegre. Quem não estiver com o título regularizado não poderá votar nas próximas eleições. Também terá problemas para assumir cargos públicos, fazer ou renovar passaporte. O livro Crianças em Porto Alegre foi lançado na quinta-feira no Café da Cinemateca Capitólio. A publicação fala da história da cidade, de sua geografia e apresenta vários lugares interessantes para os pequenos conhecerem. Segundo as autoras, Cristina Dias, Laura Castilhos e Marta Castilhos, estão no livro mais de 500 espaços em que se pode fazer um piquenique, andar de bicicleta ou curtir um pôr do sol no Guaíba. E atenção para quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda. O prazo para a entrega da documentação termina hoje. Não enviar a declaração pode gerar transtornos e multa junto à Receita Federal. R$ 165,74. Essa é a multa mínima para quem não declarar o Imposto de Renda até às 11h59 da noite desta sexta-feira. Dinheiro que para a maioria faz falta. Bota fazer muita falta aí, eu cuidei para não atrasar mais, né? Você já aprendeu lição? Agora, chega abril, já vou direto lá na contadora, ela faz para mim. Até às 9h da manhã, mais de 87% dos 2 milhões de gaúchos que precisam declarar o Imposto este ano já havia entregue o documento. Mas para quem ainda não declarou, a dica é fazer o quanto antes. Se o contribuinte não tiver, por exemplo, o extrato bancário com a posição em 31 de dezembro, ele pode preencher a declaração, entregar e depois, quando ele receber o comprovante, faz uma retificadora complementando. Se a informação que falta para o contribuinte não for uma informação necessária para a apuração do imposto, ele pode entregar a declaração mais rápido que puder e depois retificar com essa informação acessória. O programa para declarar o imposto está disponível no site da Receita Federal. Qualquer correção nos dados também pode ser feito via internet. No final da tarde, ainda havia movimento na sede da Receita Federal em Porto Alegre. No início da noite, haviam sido entregues mais de 1 milhão e 894 mil declarações no Rio Grande do Sul. No estado, pouco mais de 2 milhões de pessoas têm que declarar imposto de renda. No Brasil, também a quase totalidade dos contribuintes já acertou as contas com o Leão. Em todo o país, eles chegam a 28 milhões e meio de pessoas. Santa Cruz do Sul terá um sábado de céu nublado e temperaturas na casa dos 15 graus. Já a região de Santa Maria tem previsão de geada amanhã, mínima de 5 e máxima de 15. Em Cachoeira do Sul, o frio será mais ameno, máxima de 17. A madrugada de domingo será gelada, mas o sol aparece e as temperaturas sobem um pouco mais em toda a região. Os trabalhos para tapar um buraco em uma das principais vias de chegada a Porto Alegre causaram transtornos aos motoristas ao longo do dia. A lentidão do trânsito dificultou a circulação pelo centro histórico da capital. Os motoristas que passaram pela Avenida Mauá, no centro da capital, nesta sexta-feira, precisaram ter paciência. Hoje está bem complicado para passar por aqui. Vocês estão há muito tempo aqui nesse trecho? Ah, faz uns 10 minutos ali. O motivo da lentidão foi o conserto de um buraco que surgiu no asfalto após o rompimento de um poço, que faz parte do sistema de drenagem pluvial urbana da cidade. A junta de uma tubulação foi afetada, o que provocou uma erosão. É o descarte irregular dos resíduos sólidos, do lixo. Isso acaba por congestionar as galerias, congestiona o sistema de drenagem pluvial de Porto Alegre. E as fortes chuvas também, que são causadoras de erosão, acarretaram o aparecimento desse buraco na Avenida Mauá. Ao longo da tarde, o departamento de esgotos pluviais fez a reconstrução do poço. No domingo, o DEMAI dará seguimento à obra com a repavimentação do local. A previsão é de que na segunda-feira a pista esteja totalmente liberada para o tráfego. Tarde das profissões. Foram horas de diversão e de aprendizado para os alunos da educação infantil de uma escola particular de Porto Alegre. Caracterizados de médico, bombeiro, jogador de futebol, engenheira, astronauta, entre outras atividades, nesta sexta-feira, os pequenos trabalhadores do futuro aprenderam um pouco mais sobre cada uma das profissões. E também sobre a importância do Dia do Trabalho, que é comemorado em 1º de maio. Mais uma manhã de geada na região da fronteira. Em Uruguaiana, o sábado terá temperaturas variando entre 6 e 16 graus. A previsão é a mesma para São Borja, mínima de 6 e máxima de 16. Alegre de também terá geada ao amanhecer e termômetros chegando aos 16 graus. No domingo, o sol predomina e o frio será menos intenso em toda a região. Veja depois do intervalo. Travestis e transexuais poderão utilizar o nome social no serviço público. É em instantes. Geada na região da fronteira sul do estado. Em Bagé, a mínima prevista para amanhã é de 3 e a máxima de 13 graus. Em Pelotas, muita nebulosidade e frio mais ameno. As temperaturas oscilam entre 8 e 16 graus. Rio Grande terá mínima de 12 e máxima de 17 amanhã. No domingo, o sol aparece entre nuvens na região. Exposição mostra a beleza das orquídeas neste fim de semana no Vale do Caí. O evento é uma das atividades promovidas pelo Núcleo Montenegrino de Orquidófilos, que existe há quase 65 anos. Em torno de 500 plantas poderão ser vistas e apreciadas pelos visitantes na exposição. A exibição acontece no CTG Estância do Montenegro, com entrada gratuita. Neste domingo é dia de TVE Repórter. O programa apresenta um tema polêmico. O preconceito vivido por travestis e transexuais e também os avanços conquistados pelo público LGBT. Ela já recebeu prêmios reconhecidos da sociedade, mas ainda sofre com o preconceito. Do tipo aberração, teu lugar não é aqui, nem olha pra mim. E eu fui me aproximar dele pra dizer, ele pra ele, sai daqui, vai embora. Nisso ele já estava com uma chave de fenda na mão. E me golpeou com a chave de fenda nas costas. No TVE Repórter deste domingo, a realidade da população LGBT. A violência dos crimes. Por que tanto ódio? Não é um tiro, uma paulada, são 30, 40 pauladas, pra matar realmente, exterminar essa população. As investigações que esbarram em falhas na legislação. As conquistas da cidadania. E ainda, o presídio que respeita travestis e transexuais. O TVE Repórter vai ao ar às 8h30 da noite. O programa tem horário alternativo na quarta-feira às 10h e também pode ser assistido na página da TVE na internet. E os travestis e transexuais ganharam o direito de poder usar o nome social no Serviço Público Federal. A medida aprovada nesta quinta-feira vale para ministérios, autarquias, empresas estatais, instituições de ensino e sistema único de saúde. A transexual Luana tem a carteira de nome social, que permite que seja identificada com o nome que escolheu. Mas antes de fazer o documento, que não tem o mesmo peso do registro civil, ela foi vítima de preconceito. Uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul queria que Luana usasse o nome de batismo masculino para apresentar um trabalho científico. Ela foi extremamente preconceituosa e estúpida comigo, porque ela achou que chamarem meu nome de registro e levantar a Luana ia constranger as outras pessoas. E o que isso significaria para ti naquele momento, ter que se apresentar com o nome masculino? É um fim do mundo, assim, tu perde a tua própria identidade. Agora, não só a URGS, mas todos os órgãos do Serviço Público Federal terão que aceitar o nome social usado por travestis e transexuais em crachás e formulários de identificação. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff vale não apenas para servidores, mas também para usuários do Serviço Público Federal. Instituições de ensino, ministérios, autarquias e órgãos de saúde ligados ao SUS terão um ano para se adequar à nova regra. Transexuais são pessoas que têm a identidade de gênero diferente da que indicam os genitais. Marcele já usa o nome social na URGS e sabe que esse reconhecimento faz a diferença. Me dá a segurança de poder ser eu mesma no ambiente de trabalho que me dá uma tranquilidade, até uma satisfação e orgulho de trabalhar numa instituição que valoriza tanto o funcionário como o aluno, o seu gênero no caso. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Você fica com imagens do evento em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que aconteceu hoje no multipalco do Teatro São Pedro. Uma boa noite para você e até segunda. Uma boa noite para você e até segunda.